Música Sem água, sem ar Não é possível flutuar Sem fogo, sem chão Não há luar pra te mirar Sem sol, sem dó Não é tão simples decifrar Sem paz e amor Não há mais mundos pra mudar Música Não há vida sem água Não há vida sem ar Quem precisa dessa canção Quem precisará Sem mágoa, sem dor Não é possível perdoar Sem medo de errar Não há por que continuar Sem alma, sem par Não é tão fácil música Sem tom, sem cor Não há mais quadros pra pintar Não há vida sem mágoa Não há vida sem dor Quem precisa dessa canção Quem precisa de amor Sem água, sem ar Sem água, sem ar Sem sol, sem sol Sem sol, sem dó Não é tão simples decifrar Sem paz e amor Não há mais mundos pra mudar Não há vida sem água 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 Não há vida sem água